Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de Futebol 24, recebi aqui o jogador Rafa Silva do prêmio de passe de partida Vamos aqui agora para a carta abertura do jogador Rafa Silva, indo aqui para a carta abertura Chegando para o time, o jogador Rafa Silva Muito bom jogador Rafa Silva, chegando para o time, terminando aqui agora com o seu jogador Rafa Silva Esse foi o vídeo, obrigado a todos que vêm aqui, obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Escreve o canal, deixa o like E até o próximo vídeo, fui!